Ser um dos estados mais violentos do Brasil, com 25 mil mortos ao longo dos últimos seis anos, é também um estado que acoberta o crime político, o crime organizado, que quer, inclusive, impedir a liberdade de denúncia contra o mal feito do nosso estado. A minha solidariedade ao meu irmão Avelino e a todos aqueles que são perseguidos por essa política nefasta que persiste no estado. Obrigado, obrigado, deputado Danilo. Solidariedade, Vossa Casa, Vossa Excelência e a sua família. A lista de presença registra o acesso de 296 senhoras deputadas e senhores deputados do InfoLeg parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota. Sob proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Representação número 2 de 2021. Discussão... Antes da leitura da matéria em pauta, eu irei aqui dar a ciência de uma decisão da presidência em nome do nosso presidente Arthur Lira. Decisão da presidência. Acha-se em pauta a representação número 2 de 2021 da mesa, que representa em face da deputada Flor de Lis em razão da prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar. Sob a tramitação plenária da matéria, é forçoso que esta presidência defina precisamente o objeto de deliberação e as consequências que emergem dessa definição. Antes, porém, cumpre-me enfatizar haver examinado o tema por ocasião da apreciação da consulta número 17 de 2016, dirigida pelo então presidente da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quando exercia a função de relator. A consulta avisava saber se o que é submetido à deliberação do plenário é o projeto de resolução ou o parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Dessa indagação derivava de se saber sobre a possibilidade ou não de apresentação de emendas. No voto que apresentei na ocasião, fiz questão de realizar esforço histórico do procedimento observado pela Câmara dos Deputados em processos políticos e disciplinares a partir do Regimento Interno de 1947. Declarei à época que a resposta aos questionamentos formulados não constituía uma obviedade. Em suma, para não me estender na ampla fundamentação constante daquele voto, que é público e está disponível no sistema de informação legislativa desta Casa, assentei que a interpretação conjugada dos artigos 13, cap. e 14, parágrafo 4º, inciso 4º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, em harmonia com o disposto no artigo 109, inciso 3 e a linha A do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sob as luzes do artigo 59, inciso 7 da Constituição Federal, conduz à necessária deliberação do projeto de resolução e não do parecer. Essa compreensão mais se avulta quando se verifica que o Plenário da Câmara dos Deputados, órgão máximo de representação popular com competência constitucional para decidir sobre a perda do mandato parlamentar, a teor do disposto no artigo 55, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição Federal, não pode estar vinculado a determinado posicionamento que tenha sido adotado por órgão fracionário, no caso, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que tem por incumbência desenvolver a atividade instrutória e meramente opinativa. Nesse sentido, cabe ao Plenário a decisão final sobre a penalidade a ser aplicada, em cada caso concreto. Em linha com esse entendimento, estabeleço o seguinte procedimento a ser observado no âmbito da representação nº 2º de 2021. 1. O objeto de deliberação do Plenário é o projeto de resolução oferecido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que deve ser numerado e despachado sob regime de tramitação especial e forma de deliberação pelo Plenário. 2. Tratando-se de proposição que deve figurar na pauta no prazo improrrogável de duas sessões e com preferência sobre os demais itens da ordem do dia de todas as sessões deliberativas, até que se ultime a sua apreciação, nos exatos termos do artigo 16, parágrafos 2º e 3º, inciso 3 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, a sua tramitação em Plenário deve ocorrer mutados e mutantes nos moldes do que sucede com as matérias submetidas à urgência, por aplicação extensiva das regras próprias desse regime de tramitação. 3. Asegurar-se-á o uso da palavra inicialmente ao relator da matéria no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, seguindo-se o advogado e a representada, cada qual pelo prazo de 25 minutos, após o que serão chamados os deputados inscritos para discussão, que disporão de 3 minutos cada para se manifestarem alternadamente em sentido favorável e contrário ao projeto. Iniciada a discussão, não mais se admitirá a manifestação da defesa, ainda que tenham sido oferecidas emendas. A esse respeito, consiga-se que nos julgamentos colegiados, no âmbito do Poder Judiciário, a defesa não tem direito ao uso da palavra nos debates havidos entre os julgadores, salvo autorização excepcional para esclarecimento de questões de fato. 5. Durante a discussão, poderão ser oferecidas emendas em plenário, exigindo-se assim o quórum de iniciativa de que trata o artigo 120, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 103 deputados, não se admitindo a subscrição das emendas por líderes em face da natureza da matéria. 6. As emendas eventualmente oferecidas serão analisadas por relator designado em substituição ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos do artigo 157, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 7. Concluindo o relator por substitutivo, se o plenário rejeitar, passasse-á a votação do projeto de resolução oferecido pelo Conselho na forma regimental. 8. Poderão ser apresentados destaques na forma regimental. 9. Concorrendo emendas alusivas a pena ser aplicada, regular-se-á a preferência pelo critério de abrangência, da mais grave para a menos grave, observando-se a gradação de que trata o artigo 10 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. 9. Fixadas essas diretrizes, assento por derradeiro que serão aplicadas as regras regimentais pertinentes à apreciação dos projetos de resolução, naquilo que não colidirem com o estabelecimento nesta decisão. Publix, 11 de 8 de 2021, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Representação número 2 de 2021, discussão e votação da representação número 2 de 2021, que representa em desfavor da deputada Flor de Lys, em razão da prática de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar, tendo parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pela perda do mandato. Relator, deputado Alexandre Leite, com substanciado no projeto de lei nº 57 de 2021. Questão de ordem, deputado Alexandre Leite. Presidente, apenas para clarear os fatos, Então, a decisão de hoje, nós estamos mudando o rito de apreciação dos processos oriundos do Conselho de Ética. Não mais se vota o relatório recomendativo do Conselho de Ética, mas sim o projeto de resolução. Em sendo o projeto de resolução oriundo do Conselho de Ética, cabe, então, como proposição, emendamentos e destaques. Estes, com poderes e competência, para alteração das penas sugeridas, contudo, apenas para menos do que foi recomendado, do que vier recomendado do Conselho de Ética. Apenas para ficar claro se é isso e quais são os prazos, já que a decisão foi exarada nesse momento, qual o prazo que se abre, quando se abre o prazo para esses emendamentos, para esse destaque, principalmente no caso de hoje, a decisão sendo exarada nesse momento. Deputado, duas questões importantes para esclarecer a V. Exª. Primeiro, a emenda pode até ser para punição mais grave. O que a decisão do presidente diz é que a apreciação das emendas será da mais grave para a menos grave. Então, não há essa limitação de que a emenda tem que ser uma punição menos grave. Segundo, o prazo para emendamento é o mesmo prazo regimental dos demais projetos de resolução, até o final da discussão da matéria. do início da discussão até o final da discussão. Então, ainda vai ser aberto o prazo para esses emendamentos. Obrigado, presidente. É isso. Essa presidência concede a permissão de acesso às dependências do plenário à senhora Janira da Rocha e aos senhores Rodrigo Falx e Jader Marques, advogados da deputada Flor de Lis. Já estão plenados. Concedo a palavra ao relator do Conselho de Ética, Alexandre Leite, por 25 minutos. Após, a palavra será concedida à deputada Flor de Lis e ao seu advogado, doutor Jander Marques. Deputado Alexandre Leite, vossa excelência tem a palavra. Iniciada a ordem do dia com a representação contra a deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, acusada de ser a mandante do assassinato do marido. A parlamentar nega as acusações. O relatório do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados recomenda a perda de mandato da deputada. Na tribuna, o relator deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo. Momento em que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, assume a presidência da sessão. Senhores deputados, senhor presidente, deputada Flor de Lis, representada, seus advogados que aqui a representam, muito boa tarde a todos os telespectadores, internautas, todos que nos ouvem e nos assistem. Trata-se do processo disciplinar número 22, representação oriunda da Câmara dos Deputados, da mesa da Câmara dos Deputados, representação número 2, de 21. Inicio traçando um breve histórico desta relatoria no âmbito do Conselho de Ética, um processo extenso, denso e complexo, dada a natureza criminal e a concomitância com a vara criminal de Niterói, está apreciando em tribunal de júri o mesmo caso, porém com uma maior amplitude e uma visão diferente do que nós vamos aqui analisar. O primeiro ponto desta referida visão se trata do princípio da independência das instâncias, onde vige no ordenamento jurídico brasileiro postulado que possibilita a punição de uma mesma conduta nas esferas civil, penal e administrativa. O que isso quer dizer neste cenário? Ainda que a representada, por qualquer motivo, tenha uma absolvição criminal no tribunal do júri pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo, cabe ainda nesta casa a punição, se assim o for decidido, em âmbito administrativo. A independência das instâncias permite essa diferenciação e dupla e eventual punição. porém, no Conselho de Ética tive o cuidado de não entrar na seara criminal do homicídio. Quem vai decidir quem matou o pastor Anderson do Carmo não é a Câmara dos Deputados, é o tribunal do júri. aqui nós nos ativemos às questões meramente ético-disciplinares que regem o mandato parlamentar. Portanto, tudo aquilo que circunscreve os fatos que vieram a trazer a morte do pastor Anderson do Carmo tudo aquilo que foi trazido no inquérito policial aliás, aproveito a agradecer toda a disponibilidade e prontidão e pelo trabalho realizado na primeira fase do inquérito pela delegada Bárbara Lomba Bueno na segunda parte do inquérito pelo delegado Alain Duarte Lacerda e pela prontidão da deputada da juíza Neares que muito celere nos respondeu todas as indagações e dúvidas para que a justiça e a clareza dos fatos narrados neste processo fossem as mais justas e claras possíveis. portanto do que se extrai deputado Gilson desse processo no âmbito de conselho de ética como já disse dos inquéritos policiais do próprio processo do tribunal do júri nós optamos por nos limitar aos fatos aéticos como por exemplo o uso do mandato para coação de testemunha e ocultação de provas e aqui eu passo a ler alguns trechos já deixei disponibilizado no SDR o relatório tanto do deputado Gilson Marques do recurso feito a CCJ quanto do parecer completo e mais resumido do conselho de ética aqui trarei uma abordagem geral e alguns pormenores para que os parlamentares tenham uma visão mais periférica e aqueles que quiserem se aprofundar está disponível no SDR o relatório no inteiro teor então do uso do mandato para coação de testemunha e ocultação de provas em setembro de 2019 a representada fez o uso de documento ideologicamente falso em inquérito policial em ação penal uma carta copiada pelo filho Lucas entre aspas na qual foram inseridas declarações sabidamente falsas com fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante eis que na carta era atribuída a execução material do crime de homicídio a pessoa diversa da que de fato cometeu o crime além de atribuir a pessoas diversas a autoria intelectual e a ordem para a prática do crime de homicídio consumado contra Anderson do Carmo de Souza fecha aspas a representada teria utilizado do prestígio do seu cargo de deputada federal para ocultar provas como por exemplo a promessa feita a Lucas de que iria ajudá-lo uma vez que em razão de seu mandato parlamentar a representada teria acesso a ministros de cortes superiores e a outras autoridades públicas e poderia usar dessa influência para facilitar a defesa dele caso Lucas cooperasse se ele assumisse a autoria do crime conforme depoimento prestado no conselho de ética pelo delegado de polícia Alain Duarte Lacerda obstruir as investigações com teses de latrocínio confundindo a polícia direcionando a polícia em caminhos diversos daqueles que eram de fato o que encontrariam a verdade dos fatos mentir para o conselho referente a fato grave e diretamente relevante ao homicídio fato da compra da arma com base em depoimentos escolhidos no inquérito policial constatou-se que nem Lucas nem Flávio teriam condições em tão pouco tempo de conseguir 8.500 reais para aquisição desse armamento a representada é a única pessoa que detinha condições materiais para financiar a compra da arma de fogo das imputações que ensejaram os pedidos de perda de mandato neste relatório não incorreu apenas em um mas em quatro hipóteses distintas de perda de mandato ao qual farei a breve leitura apenas para registro em ata manipulação e falseamento de fatos tentativa de transferência de responsabilidade para três de seus filhos com a violação do parágrafo primeiro artigo 55 da constituição federal e do inciso sexto do artigo quarto do código de ética do falseamento da verdade o episódio da carta manuscrita a violação do parágrafo primeiro artigo 55 e do inciso sexto do artigo quarto do código de ética do falseamento da verdade da aquisição de arma da aquisição da arma do crime a violação do artigo do parágrafo primeiro do artigo 55 da constituição federal e do inciso sexto parágrafo quarto do código de ética por fim a utilização do cargo de deputada federal para tentar subjulgar seus os filhos e abusar das prerrogativas constitucionais violação do parágrafo primeiro artigo 55 da constituição federal e do inciso primeiro do artigo quarto do código de ética e decoro parlamentar das teses da defesa deputados e deputadas nós nos esforçamos muito no âmbito do conselho de ética para extrair o máximo de informações possíveis dada a gravidade do caso solicitamos demos as oportunidades todas dizemos dissemos a defesa e a deputada os pontos exatamente ao qual nós iríamos atacar no relatório para que ela tivesse a oportunidade de pontualmente se defender e apresentar as contraprovas o conjunto probatório em desencadeamento lógico de todas as conversas de todas as quebras de sigilo telemático e aqui em breve farei a leitura de algumas não deixam dúvidas de toda a participação que circunscreve o homicídio do Anderson do Carmo por parte da representada deputada Flor de Lis as únicas defesas que foram me apresentadas em âmbito do conselho de ética foram a mera negativa de autoria a terceirização de autoria em três teses diferentes contidas no relatório e aqui faço só um simpósio três teses diferentes ao qual ela atribui a culpa destes crimes a três filhos Lucas em uma ocasião em uma hipótese Misael em outra hipótese Simone em outra hipótese da conduta da defesa e aqui me restrinjo a falar da defesa propriamente dita da doutora Janira que não apresentou durante todo o curso do processo apenas a promessa de contraprova portanto a falta de provas que contrapusessem as posições e as pontuações feitas por este relator em âmbito de conselho de ética um comportamento que eu friso aqui deputado Gilson me solidarizo um comportamento durante todo o conselho de ética de todo o trâmite e isso se estendeu no âmbito da comissão de constituição e justiça um comportamento por parte da defesa não da deputada flor de lis da defesa em atacar o parlamento os parlamentares e as nossas honras ataque ao relator e a condução do processo deste por este relator e pelo conselho de ética esses ataques pessoais mostram claramente que na ausência de provas na ausência de argumentos na ausência de qualquer fato que trouxesse inocência ou contra a prova ao que foi pedido ataca-se o argumentador e assim vossa excelência deputado Gilson também foi vítima desses ataques quando o relator do recurso no âmbito do conselho de ética de qualquer sorte apesar das medidas desesperadas e da má fé utilizada da má fé utilizada deputado Ottoni em âmbito de da constituição e justiça no âmbito de recurso da má fé da defesa em distorcer os fatos distorcer a realidade contando com a ignorância dos deputados sobre a realidade dos fatos que ocorreram no âmbito do conselho de ética ainda assim essa relatoria conduziu o processo com toda isenção à deputada Flor de Lis apesar de toda má fé utilizada contra o relator e contra todo o processo nós julgamos com isenção e tentamos a todo custo trazer alguma contraprova à deputada Flor de Lis ao menos retirar alguma das imputações que a ela foram apresentadas e atribuídas delas nem cito aqui muitas das que vieram como representação e parte do ministério público deputada Talíria apenas nos ativemos aquilo que circunscreve a ética e decoro parlamentar e ao mau uso do mandato parlamentar não entramos na seara ofertada pelo ministério público nem na seara mencionada em tantas horas de depoimentos que por si só embaraçariam esse parlamento pela gravidade de todos os fatos ali narrados e histórias contadas sobre a história de vida e o início da trajetória política e supostamente social da deputada Flor de Lis Faço a leitura de alguns trechos destacados na página 14 do parecer da quebra de sigilo telemático a mostrar a frieza que a deputada tratava em suas mensagens telefônicas com seus filhos com outros interlocutores todas essas juntadas nos altos entre aspas fazer o que separar eu não posso porque não posso escandalizar o nome de Deus isso não fecha aspas abre aspas mas vou encontrar um jeito uma saída fecha aspas todo esse embrólio toda essa narrativa em busca de poder controle financeiro que era exercido pelo pastor Anderson do Carmo o pastor Anderson do Carmo era conhecido tanto no meio evangélico quanto dentro da Câmara dos Deputados como o 15º 14º parlamentar tinha segundo narrou a própria deputada em depoimento do Conselho de Ética autorização especial para entrar no plenário da Câmara fazia parte dos grupos parlamentares de articulação e debate de matérias influenciava nos votos a produção legislativa da deputada caiu para menos da metade a quase zero nos anos subsequentes à morte do pastor Anderson do Carmo ou seja era quem de fato exercia o mandato parlamentar da deputada Flor de Lice do rigor nas finanças da família leio um trecho da página 16 do parecer aqui um diálogo entre André seu filho e a deputada Flor de Lice na quebra de sigilo telemático a deputada diz André pelo amor de Deus vamos por um fim nisso me ajuda cara estou te pedindo implorando até quando vamos ter que suportar esse traste no nosso meio no nosso meio independência financeira é pouco falta pouco me ajuda cara a pôr um fim me ajuda cara por amor a mim perdão as letras muito pequenas aqui está faltando muito pouco André responde mãe eu estou com a senhora não dá para eu fazer muita coisa mas estou com a senhora e ela responde dá vou te explicar vem comigo é simples já passo para o encerramento das minhas considerações tentando respeitar o limite do meu tempo da brutalidade desse caso deputados e deputadas durante toda a investigação criminal deputado virgílio durante toda a investigação criminal muitas conversas telefônicas muitas contradições todas todas elas registradas nos inquéritos policiais em âmbito judicial todas nenhuma contraprova foi apresentada o relacionamento entre a deputada e o seu ex-marido perante as conversas interceptadas já vinha de longo tempo de longa data em maus caminhos e mal encaminhado até que se tomasse esse fim trágico menciono isso em virtude da passionalidade do crime e da forma como ele foi executado foi identificado no processo o autor dos disparos foi o filho Flávio quem o efetuou foram 30 perfurações utilizando uma pistola aberta a quem tem um pouco de entendimento de arma de fogo um pouco de entendimento bélico e até vou mostrar aqui o laudo cadavélico com as perfurações a pistola aberta tem uma capacidade média de 17 tiros mais um nós tivemos 30 perfurações algumas transfixaram mas fica claro que houve uma recarga da pistola na continuação do ato dos disparos a quem conhece a perícia e balística criminal sabe que ao iniciar o disparo ao iniciar os disparos contra a vítima é natural que a vítima se contorça tentando se defender e os tiros se espalhem ainda assim é difícil fazer um agrupamento mesmo que queimar roupa por que eu estou dizendo isso porque fica claro mostrando o laudo da perícia aqui a parte frontal nove tiros na genitália os nove tiros como podem ver se encontram em área concentrada ou seja a vítima já havia muito provavelmente parado de se contorcer na região pélvica do pastor Anderson do Carmo esse foi o nível da crueldade desse crime em azul os disparos na região toráxica nas costas muito provavelmente as que transfixaram ou que entraram pelas costas caso tenha se contorcido essa foi a gravidade desse crime não foi a deputada Flor de Lis em princípio em princípio quem vai decidir é o júri que puxou o gatilho pelo menos de tantos disparos com uma recarga mas fica claro a demonstração de que todos os fatos narrados e o conjunto lógico tem sentido até mesmo no laudo cadavélico balístico concluo senhor presidente senhoras e senhores parlamentares com a mesma conclusão relatada no conselho de ética e escrita em meu relatório as provas coletadas tanto pelo conselho de ética quanto no curso do processo criminal são aptas a demonstrar que a representada tem um modo de vida inclinado para a prática de condutas não condizentes com aquilo que se espera de um representante do povo faço das minhas as palavras do delegado Alain Duarte Lacerda de que abre aspas o que a gente percebe o que a gente percebe tira de conclusão aí no final das investigações é que essa versão idílica dela de pessoa generosa afetuosa religiosa altruísta foi descortinada para dar lugar a uma personalidade desvirtuada perigosa e manipuladora fecha aspas concluo aqui este é o voto e o relatório senhor presidente recomendamos a perda de mandato portanto recomendamos a perda de mandato da deputada flor de lis e a aprovação do prc oriundo do conselho de ética obrigado deputado Alexandre com a palavra a deputada flor de lis por 25 minutos a deputada flor de lis do rio de janeiro terá a palavra por até 25 minutos para se defender da acusação apresentada pelo conselho de ética e decoro parlamentar da câmara dos deputados que recomenda a perda de mandato da deputada acusada de ser a mandante do assassinato do marido na tribuna então a deputada flor de lis senhoras e senhores deputados e deputadas vocês já responderam a um processo muitos dos senhores dirão que sim e sabe o quanto é importante o direito de defesa e é só isso que eu venho pedir nesta casa é só isso que eu quero é só isso que eu peço o voto do relator foi em cima de palavras sem provas de uma suposta carta ouçam com carinho e com muita atenção existe uma carta escrita que supostamente foi assinada por mim carta essa que hoje a minha defesa que está aqui eu vou repetir carta essa que a minha defesa que está aqui tem elementos suficientes para provar que eu não escrevi carta alguma deputado Jordi muitos dos senhores e senhoras não conhecem o meu processo porque não leram e pergunto é justo sem conhecer sem ler que me julguem sem saberem da verdade como vocês estariam se estivessem no meu lugar hoje como vocês estariam os senhores sabem o quanto é difícil chegar aqui nesta casa chegar aqui requer renúncia e muito trabalho nós estamos aqui colocados pelo povo permita que eu seja julgada pelo povo retirada daqui pelo mesmo povo que me colocou neste lugar aqui estamos numa pandemia deputado Ottonio de Paula Júnior eu não fui ouvida pela maioria dos deputados desta casa por causa dessa pandemia o próprio presidente desta casa deputado Arthur Lira que foi eleito dizendo que daria voz a todos nós não me ouviu não por falta de tentativa pois eu tentei mas por conta talvez da pandemia pelas emergências que precisaram ser votadas dentro desta casa porque milhares de pessoas estavam morrendo se caso eu repito se caso porque eu não acredito nisso deputado Molon se caso eu sair daqui hoje eu saio de cabeça erguida porque eu sei que sou inocente e todos saberão que eu sou inocente a minha inocência será provada vou continuar lutando para garantir a minha liberdade e a liberdade dos meus filhos e da minha família que está sendo injustiçada também com tudo que está acontecendo a minha família está sofrendo a minha família está sendo julgada teve filhos meus que erraram mas não foram todos eu queria que os senhores prestassem atenção nisso teve filhos meus que erraram mas não foram todos mas toda minha família está sendo criminalizada eu não posso e não devo pagar pelos erros de ninguém a flor de lisa que está aqui está destruída eu não tinha condições para estar aqui mas eu vim por respeito a esta casa quando o tribunal do júri me absorver porque eu serei absorvida quando o tribunal do júri me absorver vocês irão colocar a cabeça no travesseiro e vão se arrepender por ter condenado alguém que ainda não foi julgada eu não fui julgada vocês estão tentando caçar uma pessoa que ainda não foi julgada desconstruíram a minha imagem me chamando de frequentadora de casa de swing porque não encontraram provas contra mim porque não existe provas contra mim porque eu sou inocente desconstruíram a minha imagem me chamando de feiticeira coisas que eu não sou eu sirvo a um Deus que é Deus de Abraão Isaac Jacó e meu Deus também termino a minha palavra para passar para minha defesa para os meus advogados quero parabenizar todos os advogados desta casa e de todo o Brasil termino a minha fala dizendo ainda dá tempo de vocês fazerem justiça deputados e deputadas desta casa meus pares ainda dá tempo de vocês fazerem justiça nesta casa não me caçem vocês não têm todos os elementos eu vou repetir vocês não têm todos os elementos necessários para pedirem a minha cassação vocês não têm esses elementos então me ajudem sejam justos e não me caçem passo a minha palavra ao meu advogado de defesa doutor Rodrigo concedo ainda no prazo do tempo regimental da deputada flor de liza a palavra ao deputado ou advogado advogado Rodrigo falso obrigado excelência cumprimento inicialmente as ilustres deputadas e deputados na pessoa do excelentíssimo presidente Arthur Lira excelências hoje é dia 11 de agosto dia dos advogados data histórica e que une e que une muitos dos atuais integrantes desta casa mais de 100 deputadas e deputados são formados em direito e é interessante que foi nesta casa nesta câmara junto junto com colegas de outras formações e experiências que a constituição federal foi promulgada a chamada constituição cidadã que traz uma série de direitos uma série de garantias uma série de obrigações e essas garantias constitucionais são o alicerce do nosso estado democrático de direito e violá-las é enfraquecer a constituição federal é abrir precedentes extremamente temerários é desproteger nós como cidadãos e como seres humanos sujeitos de direito e por que que eu estou falando isso? porque na data de hoje se está consolidando uma grande violação constitucional e isso é preocupante por advir de pessoas que não apenas juraram defender e proteger a constituição como também são atacados todos os dias são criticados são processados hoje as ilustres deputadas e deputados são julgadores julgadores de uma cidadã legitimamente eleita de uma cidadã que representa milhares de pessoas que representa um espectro sociopolítico relevante julgam uma cidadã que como ensinou Léria Gonçalves durante toda a vida sofreu preconceitos severos impotência tripla uma mulher negra e oriunda da favela a deputada Flor Delis está com mais de 60 anos ela tem uma história linda de vida e a história a história dela os fatos que aconteceram no decorrer da vida dela não podem ser simplesmente apagados não podem mas é interessante perceber que como a própria história das comunidades marginalizadas estigmatizadas a história dela também sofre uma violenta tentativa de destruição desde que seu marido foi assassinado uma uma a imagem a história da Flor Delis foi massacrada e reconstruída pelo prisma daqueles que são seus inimigos de uma acusação leviana de adversários políticos e religiosos hoje em dia não se pode odiar negros mas se pode odiar como diria de Amila Ribeiro entre aspas os criminosos então estes detratores aproveitam esta tecnicidade para legitimar essa ojeriza e a cólera acumulada contra a deputada muda-se o rótulo mas mantém-se a essência eu admito deputadas e deputadas eu não tenho lugar de fala em questões raciais e de gênero eu sou um homem branco heterossexual de classe média tive todos os privilégios inerentes a estas características sou advogado tenho doutorado estou fazendo pós-doutorado estou habilitado para atuar no tribunal penal internacional em Haia sou privilegiado o que não me impede de reconhecer nos meus próprios privilégios perceber a crueldade e a desumanidade intrínsecas àqueles que não são como eu e o caso aqui hoje é uma mistura de perversidade histórica do nosso sistema temperada com uma misoginia um machismo um racismo estrutural quando falamos em princípio de presunção de inocência deputados e deputadas não pode ser apenas para os amigos para os nossos filhos para os nossos familiares para aqueles que a gente se identifica tem que ser para todos tem que ser para todas qual foi a quebra de decoro parlamentar da deputada da Flor Delis qual foi a quebra disse agora o relator que ela se utilizou do cargo para ter benefícios que ela matou o seu marido claro que vossas excelências julgadores de hoje podem estar pensando que até eu sou ingênuo porque não se trata simplesmente de um processo jurídico mas também de um processo político mas isso não quer dizer que se possa permitir violações constitucionais neste processo eu vi estarrecido hoje com a devida vênia o relator vir e dizer que ela excelências o relator disse que ela não apresentou provas no decorrer do processo que traria a inocência dela e isso demonstra exatamente a inversão constitucional deste processo a inversão de valores legais que não pode ser admitido nem aqui nem num processo judicial quem tem o dever de comprovar o fato e as circunstâncias é sempre sempre a acusação sempre isso é básico é derivado do princípio da presunção de inocência ora todos são presumidamente até que se comprove o contrário com trânsito em julgado de sentença penal condenatória quando que a pessoa perde o status de inocente quando a acusação demonstra sem qualquer dúvida razoável quando cumpre o ônus probatório e não é o caso neste processo vamos lá vamos voltar para a quebra de decoro como que ela teria quebrado de decoro excelências fazendo uma carta para o seu filho Lucas na prisão uma carta que sequer existe uma carta que a acusação no processo dá um valor concede um valor uma importância mas ela não existe essa carta excelências a acusação diz que a carta foi destruída e por isso que ela não existe agora isso se baseia apenas em que a gente chama no direito perdão no hearsay ou seja no ouvir dizer ah dizem mas tem provas de que ela não fez essa carta porque essa carta sequer existe agora utilizar dos privilégios de deputada no processo é uma maldade falar isso e eu digo porque uma mãe que visitou mesmo sendo deputada federal visitou os filhos em predígio e nunca permitiu que fosse passado na frente das outras mães e os outros familiares que estavam na fila ela ficava horas debaixo do sol esperando a vez dela mesmo os funcionários e diretores dizendo para ela que ela poderia entrar por uma outra entrada estacionar o veículo dentro do estabelecimento não ela nunca utilizou nenhum tipo de privilégio sempre rejeitou os privilégios falar que ela utilizou é uma inverdade não condiz com as provas não condiz com os fatos nem com a realidade o outro argumento excelências seria o fato de que ela teria assassinado o marido onde está a condenação excelências onde está a condenação em primeira instância da flor de lis em primeira instância não estamos nem falando em segunda instância não estamos falando em trânsito em julgado em primeira instância cadê? ah mas não precisa de condenação aqui o julgamento é político o próprio STF já decidiu nesse sentido espera lá vossas excelências estão baseando toda essa versão de que ela teria sido a mandante do assassinato do marido na palavra exclusiva da acusação exclusiva sem qualquer contraditório ah mas então por que que a defesa não trouxe para a comissão de ética porque vai ter um júri lá na frente como é que a gente vai antecipar qualquer coisa seríamos levianos se fizéssemos isso estão acreditando numa versão baseada numa parcela irresponsável da mídia que faz pressão absurda para que os futuros jurados julguem já com preconcepções este processo está maculado por vícios insanáveis a flor de lis foi encaminhada ao júri pasmem sem ter apresentado nem alegações finais e aliás eu essas alegações elas são da ordem da nossa constituição violações da declaração universal dos direitos humanos violações do pacto de san roçera costa rica são inúmeras e incontáveis violações ela foi afastada dos filhos das filhas dos netos das netas sendo tratado com profundo desrespeito no decorrer de todo o processo ela foi excelências aqui é importante também ela foi acusada de envenenamentos em que os próprios peritos da acusação da acusação do ministério público dizem que esses que esses envenenamentos não existem de forma material de que não estaria comprovado os próprios peritos do ministério público esses envenenamentos se eles tivessem existidos eles estariam até hoje no corpo bastaria fazer uma exumação mas o ministério público não quer essa versão acusatória simplesmente ela não corresponde à realidade vejam excelências nós temos nesse caso mandantes e executores identificados confessos e mesmo assim a persecução penal continua contra a deputada Flor de Lis essa cruel novela ela corresponde a uma tese acusatória que não será aceita pelo tribunal do júri porque ela não tem fundamento probatório eu friso excelências ela não será condenada pelo tribunal do júri ela será absolvida dessa acusação que pende contra ela por dois motivos muito simples primeiro porque não foi ela que fez e segundo que para ser condenada o ministério público tem que cumprir com aquele ônus e não tem como cumprir com aquele ônus não vai cumprir não cumpriu esse ônus ilustres deputadas e deputados eu nunca vi uma pessoa passar de exemplo de amor ao próximo para um ser monstruoso em tão pouco espaço de tempo por uma construção arquitetada entre a acusação e a mídia e quem fala isso não sou apenas eu eu ouvi semana passada do professor da universidade federal do rio de janeiro Luiz Eduardo Figueira um dos grandes antropólogos do direito que está estudando especificamente essa correlação é algo absurdo que aconteceu que vem acontecendo o caso dela repete a história da comunidade afro que toda contribuição todas as coisas boas foram com o passar do tempo apagadas ressignificadas a história da flor a história da flor de lis é o que passou na vida dela inteira não apenas nos últimos dois anos não foi construída apenas após a morte do pastor a vida dela é uma vida de lutas é uma vida de evangelização é uma vida de acolhimento de centenas de crianças de lutas contra o preconceito mas a partir de 2019 toda a história dela foi ressignificada por pessoas inescrupulosas por pessoas por inimigos políticos que certamente perderam esses 200 mil votos que ela teve na eleição para deputada federal essas pessoas não se conformam e jamais vão se conformar com uma mulher negra que mudou de classe social uma mulher negra que era exemplo sempre foi exemplo logo que tiveram uma oportunidade massacraram vossas excelências não tem ideia do quanto todos os dias a deputada é atacada é atacada é atacada por seus inimigos mas ela é atacada no seu âmago ela é atacada na sua honra na sua imagem na sua condição de mulher na sua condição de mãe foi transformada apenas em um objeto hipersexualizado destituída da condição humana ninguém ninguém merece passar o que ela vem passando nos últimos tempos é dolorido ver que deputados e deputadas principalmente após do fato falam que o deputado era ele na verdade que abertamente o deputado era ele o marido da flor de lisa era o deputado não ela ela não teria competência ela não teria habilidade política ela não teria inteligência aliás foi falado aqui ele era o deputado número 514 eu queria ver se fosse uma situação invertida se fosse um homem sendo acusado se esse tipo de argumentação se sustentava eu duvido é mais fácil é muito mais cômodo atacar uma mulher pode colocar nos 25 minutos 25 da defesa que eu já vou passar pra ele por favor concedo a palavra ao advogado Jader Marques não 25 pode colocar ok pelo tempo de 25 minutos é mais fácil obrigado excelência vou continuar e vou passar para o doutor Jader Marques obrigado excelência é mais fácil mais cômodo atacar uma mulher que por uma série de fatores não pode se defender adequadamente a Flor de Lis não teve proteção não teve apoio nem da direita nem da esquerda nem de qualquer bancada nem mesmo da evangélica a Flor de Lis ela foi acusada julgada e agora está sendo executada sumariamente e digo mais se opor ou silenciar sobre essa opressão explícita é compactuar com isso não venham posteriormente sustentar que querem que seus direitos sejam respeitados ou que os direitos eventualmente de policiais sejam respeitados ou o direito dos militantes dos direitos humanos serem respeitados porque primeiro para respeitar os direitos dos grupos que vocês apoiam tem que respeitar os direitos também da Flor de Lis a mídia a acusação e até colegas reconhecem que o fato dela ser deputada federal talvez seja a única característica mínima que permita minimamente que ela tenha um pouco de oportunidade para se defender retirar o mandato da Flor de Lis uma mulher negra pobre seja retirado retirar o mandato dela é somente permitir que ela seja jogada para um sistema opressor em que ela será apenas isso eu tenho certeza excelências eu tenho certeza que mesmo após dois anos do crime se passaram dois anos do crime e apesar de vossas excelências terem aprovado a lei 13.964 de 2019 que exige que para a prisão preventiva antes do trânsito em julgado é necessário que tenha uma contemporaneidade entre o fato e a prisão eu tenho certeza que vão tentar prendê-la certeza e sabe porque que vão prender por um fato ocorrido em 2019 mesmo ela tendo respondido todo o processo em liberdade mesmo depois da pronúncia porque ela é a bola da vez porque ela é uma mulher negra ilustres deputadas e deputados encaminhando para o final apenas recentemente a deputada começou a ter conhecimento e consciência de uma série de fatores sobre seu marido sobre sua própria vida mas independentemente disso saibam que a deputada Flor Delis não chegou aqui de paraquedas ela não é fruto de uma invenção da urna eletrônica ela recebeu quase 200 mil votos a partir do momento em que o relator do conselho de ética diz que os elementos demonstram que a deputada tem um modo de vida inclinado para a prática de condutas não condizentes com aquilo que se espera de um representante do povo isso corrobora com tudo o que eu falei é uma covardia porque ela sequer teve contraditório vai ver qual que é o modo de vida dela desde que ela é adolescente ela já estava acolhendo crianças antes mesmo do relator ter nascido eu rogo excelências para que não se precipitem todos os fatos submetidos ao conselho de ética serão objeto de julgamento perante o judiciário não deixem a flor de lis ser ocultada ter a sua história excluída se vossas excelências não e se identificam com a flor de lis pelo menos tenham empatia com seus eleitores que muitos dos quais assim como ela merecem ser tratados como iguais como cidadãos passo a palavra para o meu colega doutor Jader Marques para finalizar vem por aqui dizem-me alguns com os olhos doces e seguros de que seria bom que eu o seguisse quando me dizem vem por aqui eu olho eu olho com os meus olhos laços há nos meus olhos ironias e cansaços eu cruzo os braços e não vou por aí se o que busco saber nenhum de vós responde por que me repetis vem por aqui senhor presidente Arthur Lira senhor relator senhoras e senhores deputados no dia do advogado eu ocupo esta tribuna para homenagear a todos os meus colegas na pessoa do meu amigo do meu conselheiro amigo do meu pai também deputado estadual no Rio Grande do Sul senador Pedro Simão na pessoa de quem eu homenageio a minha classe senhoras e senhores eu vim aqui dizer algumas coisas que a minha profissão me permite dizer inclusive a respeito do presidente desta casa a minha profissão me permite dizer e ninguém nem ele pode impedir que eu diga nem ele pode impedir que eu diga ninguém pode porque nós advogados na defesa de cada um dos senhores e das senhoras somos insuscetíveis de sermos calados o advogado do presidente desta casa disse na defesa dele perante o Supremo a justiça não segue as tempestades acusado acusado perante o Supremo não foi caçado por essa casa e se fosse essa casa não voltaria atrás para pedir-lhe desculpas quando o inquérito foi arquivado pelo Supremo Tribunal esse é o caso que nós estamos aqui a tratar os senhores e as senhoras expulsando desta casa a flor de lis não terão como dizer depois desculpa pela injustiça eu coloco eu coloco aqui nesta tribuna o desafio ao senhor relator fica aqui desafiado se flor de lis for absolvida no tribunal do júri como será o senhor Alexandre Leite terá que renunciar ao seu mandato se ela for absolvida depois de ser caçada aqui com base no seu relatório renuncie seria a única coisa digna a fazer doutor a única coisa digna a fazer o que está em questão aqui é exatamente isso se os senhores e as senhoras querem levar esse desavio para os seus mandatos Afonso Mota está aqui lá da minha terra conhecedor do meu pai Braulio Marques a quem também saúdo e homenageio com o meu coração porque já partiu desta terra esta situação é daquelas é daquelas que nos faz olhar para o que diz a constituição da república não serão considerados culpados senão senão depois de usarem todos os seus direitos de defesa foi o que aconteceu com o ilustre presidente da casa é o que hoje muitos eu vi aqui nesta tribuna ocupando a tribuna em nome do deputado que está em vez de ser julgado pelo STF por fatos ainda não apreciados eu vi eu vi aqui deputado Jordi dizendo Daniel Silveira é inocente pois bem se é ou se não é é o processo de Daniel Silveira que dirá mas Daniel Silveira não foi cassado Daniel Silveira está suspenso suspenso e os senhores e as senhoras depois deste prazo de suspensão terão a oportunidade de dizer a Daniel Silveira ser absolvido no supremo que é de volta bem-vindo a esta casa como homem inocente mas se caçarem flor de lis eu lhes digo senhoras e senhores estarão fazendo uma injustiça com uma pessoa que será absolvida e por que que eu digo isso? porque eu sou um jovem advogado criminalista prepotente que vem aqui na Câmara dos Deputados dizer que a sua cliente obviamente vai ser absolvida não senhoras e senhores porque nós estamos levando a partir do momento que entramos nesse caso estamos levando ao processo uma outra ideologia de defesa uma outra estratégia defensiva os advogados anteriores os quais eu não julgo adotaram uma estratégia muito comum dentro do processo criminal de jogar as provas apenas para o júri e diziam os colegas estupefatos mas como nós vamos trazer as provas agora no conselho de ética e prejudicar o julgamento perante o júri pois bem a defesa mudou a defesa mudou e com ela mudaram as estratégias ou seja nós vamos mostrar que Flor de Lis sim era apaixonada por um pastor chamado Anderson sim senhor cegamente apaixonada ao ponto de como disse o doutor Rodrigo criar-se a ideia inclusive dentro desta casa de que ele era o deputado não Rodrigo ele não era o deputado ele era o deputado ele era o empresário ele era o marido protetor ele era o gerente da vida dela e durante anos ela achou como as mulheres acham por esse Brasil afora que o homem que as oprime é o seu defensor é o seu cuidador a opressão a violência contra a mulher os dados estão mostrando que na história de vida de mulheres abusadas violentadas ameaçadas há uma cultura de cuidado elas transitam entre o ódio e o amor o que as leva sempre ao desespero Flor de Lis tem ouvido da sua defesa dia após dia informações do processo que muitas vezes as levam aos médicos e aos remédios não é possível que o homem que eu amava era um estuprador abusador de crianças isso vai ser provado deputados e deputadas este homem acariciava as filhas dela durante a noite de maneira subrepetícia nojenta asquerosa e é como ela dizia agora há pouco lá no gabinete e como dói ouvir isso Flor de Lis mas tu tens que ouvir isso ainda muito para entender que quem estava do teu lado era um mau caráter eu estou lidando com isso há 25 anos mais de 25 anos meu velho pai Braulio Marques com ele já andava pelos fóruns da vida e eu sempre vi isso quem morre quem morre é santo quem morre é santificado será que ninguém vai ouvir a voz dessa mulher que percebeu de uma hora para outra que dentro da sua própria casa a filha que confessa o crime junto com o filho que aceita o mando aceita a execução e vai lá e executa sim deputado não com esses tiros todos porque o senhor sabe que aquele laudo aquele laudo não serve para limpar o chão de qualquer residência porque ele é imprestável é mal feito mas um bem feito vai ser trazido já está sendo providenciada a análise daquilo que o próprio perito disse o senhor sabe disso o perito disse nós fizemos um laudo mais ou menos foi o que deu para fazer naquele momento não são aqueles tiros todos mas devem ser sim deputado muitos tiros naquela genital naquele genital de um abusador de um agressor de um covarde eu queria que os senhores me dessem tempo que os senhores me dessem tempo até o tribunal do júri para eu lhes mostrar o depoimento destas meninas que obviamente está lá como disse o relator mas por que não veio não veio porque o momento é o júri o momento é o tribunal do júri deixem flor de li suspensa no seu mandato até o tribunal do júri e eu lhes mostrarei o que estas crianças contam deste sem vergonha faleceu faleceu devemos respeitar as pessoas não porque morrem não porque morrem mas porque dignificaram a vida que viveram e esse homem esse homem agarrava as próprias netas pressionava e humilhava a filha que não aguentando participou da sua execução veio o relator aqui transmitir a palavra de delegados senhoras e senhores somos todos aqui homens e mulheres vividas nós sabemos o que é feito dentro da polícia nós sabemos o que é feito dentro do ministério público quando querem acusar alguém os senhores e as senhoras muitas vezes se não viveram pessoalmente sabem das famílias dos senhores quem passou por isso quem passa por um processo passa por uma desconstrução da sua vida os meus clientes me dizem eu não quero eu não quero que esse processo acabe eu quero é uma sentença que me tire disso não quero prescrição eu não quero outro tipo eu quero uma sentença porque a minha vida acabou no momento da denúncia deixem flor de lis ser processada no júri eu lhes peço a palavra deixem o juiz do júri dizer com a palavra a defesa deixa isso acontecer deixa eu levar estas meninas para depor deixa eu levar os laudos deixa eu levar as fotos desse cidadão traindo a própria mulher diriam os senhores e as senhoras mas esta prova está no processo esta prova deveria ter vindo não senhoras e senhores não não pode a prova vai vir é agora e aí eu queria pedir um segundinho a atenção das senhoras e dos senhores por gentileza os senhores e as senhoras agora precisam me dar um pouquinho do silêncio porque os senhores precisam ouvir uma coisa eu quero mostrar algo aos senhores e as senhoras que é público que está no processo que está inclusive encartado publicamente nos autos e que é simplesmente a fala da pessoa que inquiriu a flor de lis a flor de lis foi inquirida dificilmente a senhora ficava na posse do seu celular a senhora praticamente não usava o celular é isso a senhora a senhora na rua a peça o que está sendo falado aqui essa voz ao fundo ela é da juíza Neares os senhores não precisam escutar só precisam saber o seguinte há uma juíza no processo que conduz a instrução agredindo não deixando a acusada falar interrompendo senhores sabem disso não sabem senhores não sabem disso senhores e as senhoras não sabem disso senhores e as senhoras não sabem o que nós estamos fazendo lá no processo a juíza do caso tem contra ela uma arguição de suspeição isso quer dizer o que que essa juíza não merece respeito não não é isso que essa juíza é uma péssima juíza não é isso não é nada disso a arguição de suspeição que está posta no processo pede que flor de lis tenha direito a uma instrução adequada sabe por que excelência porque nós estamos fundamentando pela primeira vez no país ao que eu tenho ao que eu tenho conhecimento que uma juíza não deixa uma acusada defender-se de tentativa de homicídio e de homicídio mas fica a questionar esta acusada todo o tempo se ela fazia swing eu pergunto aos senhores e as senhoras é motivo da quebra do decoro aqui esse aspecto de fazer swing não o deputado relator não não falou disso aqui não é objeto dessa questão mas todo o tempo isso é tratado todo o tempo isso é tratado lá no processo a juíza deveria impedir qualquer pessoa que fizesse pergunta fora do objeto do processo no entanto o que ela faz tornando-se portanto suspeita para atuar o que ela faz ela pergunta de swing ela pergunta de relacionamentos da flor de lis ela pergunta toda e qualquer matéria que possa acabar com a imagem da flor de lis porque acabando com a imagem fica fácil o párea o párea o esgoto da sociedade o lixo como é fácil todo dia todo dia um negro pobre é jogado na cadeia com um reconhecimento ilícito com um reconhecimento ilegal doutor Paulo deputado Paulo um reconhecimento que é feito pelo fato de ele ser negro e pobre e de estar ali ali próximo aonde a droga era vendida como assim se ele mora ali ele vai estar aonde esse negro é levado preso e não tem sequer direito a defesa o que nós queremos é direito de defesa senhoras deputadas e senhores deputados deem a flor de lis o direito de se defender me parece que não é demais pedir aos senhores e as senhoras suspensão de seis meses por isonomia com Daniel Silveira é o mínimo que os senhores e as senhoras devem fazer por lisura por identificar na mulher os mesmos as mesmas qualidades do homem por identificar nelas as mesmas possibilidades de defesa e de alteração do veredito como acreditam nele como comecei dizendo que aconteceu em relação ao presidente desta casa pensem num jogo político apressado julgar antes da sentença é não poder depois voltar atrás é não poder depois remediar o que é definitivo o pedido é muito simples uma emenda com suspensão de seis meses sabe por que excelência porque em seis meses eu levo a flor de eles a um júri e ela será absolvida essa é a garantia que eu faço e é por isso que eu empenho toda a minha energia nesta tribuna daqui seis meses os senhores avaliam daqui seis meses os senhores dizem se sim ou se não daqui seis meses os senhores tem tempo sem prejuízo para esta casa de fazer uma avaliação correta da situação eu tenho absoluta certeza quero terminar usando a frase da própria flor de lis é o que os senhores e as senhoras pediriam para si mesmos se estivessem aqui e uma das coisas mais importantes da advocacia criminal é que nós não defendemos as pessoas nós não nos confundimos com os nossos clientes nós defendemos o direito de defesa faríamos isso por cada um e cada uma eu estaria aqui a dizer isso em favor dos senhores como quero citar em homenagem ao dia do advogado Pierre Paolo Bottini advogado presidente desta casa que com altivez com técnica foi lá e obteve mediante a sua argumentação o seu trabalho um resultado de arquivamento do processo conquanto estivesse o presidente envolvido em denúncias em anunciadas denúncias de envolvimento com a Operação Lava Jato hoje ninguém mais pode falar disso porque o presidente estava dissolvido atuou em favor dele a tinta firme a voz pungente de um advogado que trouxe nas suas petições na sua atuação na sua fala a preservação do direito de defesa eu quero encerrar dizendo que da própria linha da própria escrita do advogado Pierre Paolo Bottini a quem admiro e a quem aqui faço minhas homenagens não julguem seguindo as tempestades tenham a serenidade de quem quer fazer justiça precisamos que vossas excelências discutam um substitutivo seis meses seis meses de suspensão como teve Daniel Silveira seis meses de suspensão para que para que o foro adequado julgue meu pai foi político senhor presidente Arthur Lira meu pai foi político e eu vivi na década de 80 a situação de como criança pedir votos para ele nós vendemos e perdemos o que não tínhamos para que ele se elegesse cada um aqui passa por isso cada um aqui passa por isso os senhores e as senhoras certo dia na vida dos senhores e das senhoras dirão olhando para trás eu passei a vida inteira no berço no colo nos braços do povo dizendo o que eu pensava e pregando o que eu acreditava os senhores olharão para trás e verão que terão perdido o tempo das famílias dos senhores da vida dos senhores e das senhoras o pedido é esse não maculem essa história de vida não maculem a história de vida dos senhores e das senhoras seis meses de suspensão do mandato deixem eu levar flor de lisa ao júri deixem ela ser absolvida com as provas todas expostas esse estuprador não pode ter vencido obrigado agora há pouco então concluiu a fala o segundo advogado da deputada flor de lis eu queria aproveitar uma presença mais densa no plenário neste momento e antes de abrir a discussão para em respeito a todos os parlamentares e talvez possa ser a forma o jeito de se conduzir na tribuna a forma muito eloquente do advogado Rodrigo Falso que tem todo o direito constitucional de fazer a defesa da sua advogada da sua cliente perdão mas não com qualquer tipo de ilação a esta casa de fatos que ele talvez não conheça eu sempre agi nesta casa em defesa não da cliente dele mas de qualquer parlamentar em qualquer direito e hoje inclusive antes antes da abertura destes trabalhos doutor Rodrigo Falso eu não vi o senhor fazer essa recomendação na sua fala pelo menos eu não ouvi se eu tivesse ouvido e se o senhor falou por favor minhas desculpas antecipadas alterei a regra de discussão de cassação de parlamentar no plenário desta casa por um entendimento da presidência no sentido de que o plenário é soberano e órgão maior de decisão na casa legislativa doutor rodrigo falso e de um parecer que só poderia opinar entre a cassação e a absolvição não em relação a sua cliente mas de qualquer parlamentar dentre todos que estão aqui o plenário que pode mais pode menos a partir de hoje doutor rodrigo falso com um projeto de resolução e não como parecer se 103 parlamentares individualmente acharem que a sua cliente merece em vez de uma cassação ou uma absolvição uma suspensão de seis meses ou mais porque aqui me foi dito por um parlamentar que eu já vi que a fala é diferente que o senhor estava propondo uma suspensão de mandato até o julgamento quando será o julgamento aqui ninguém tem sede nem sanha de justiceiro mas o processo foi feito o pedido foi feito ao conselho de ética o conselho de ética cumpriu a sua missão o relator é um deputado experiente que tem o respeito dessa casa que não merece e não vai ser agredido por ninguém mas eu só queria ratificar que muito embora muito eloquente muitas vezes a elegância falta a algumas pessoas e neste caso nós enquanto estivermos na presidência da câmara seremos árbitros seremos parceiros da defesa da constituição da honra do mérito desta casa e com essa preocupação e na tese de quem pode mais pode menos essa casa tem a liberdade de talvez arbitrar não por mérito de vossa excelência mas por vontade dos senhores deputados talvez uma pena menor enquanto não se julga mas pelo que eu entendi do relator da matéria ninguém está aqui a julgar crime ou não e sim falta ou não de decoro parlamentar esta casa não tem competência para julgar crime penal essa casa só tem competência para julgar falta de decoro parlamentar e é isto que se refere este julgamento com esses esclarecimentos lhe peço vênia mas sempre pedindo respeito por esse plenário eu passo a discussão e os primeiros oradores são a deputada carolina de toni questão de ordem presidente eu só gostaria que no esclarecimento de vossa excelência vossa excelência oferecesse a alternativa eu também estou incomodado com essa com essa apreciação dessa matéria não mas não é preste atenção não mas não quero fazer a questão de ordem eu quero dizer como se processará essa alternativa de voto deputado afonso deputado afonso eu lhe peço calma não tem voto alternativo eu quero lhe dizer o seguinte nós estamos tratando o parecer do conselho de ética que é um parecer que venha como projeto de resolução as regras se eu posso consultar a assessoria do vosso partido serão as mesmas de um projeto de resolução com urgência no plenário com as mesmas regras com os mesmos prazos com os mesmos requerimentos então se vossa excelência o partido de vossa excelência fizer uma emenda que permita que não seja julgado já lhe dou deputado Paulo não o parecer do conselho de ética mas a sua emenda e tiver o apoiamento de uma quantidade de deputados de um processo de urgência nesse plenário a emenda será votada é isso que eu quis dizer como presidente da casa que quem pode mais quem pode caçar pode suspender e pode absorver mas não fazemos aqui agora o que eu não quero é que essa discussão no plenário da casa se dê cometer o homicídio ou não cometer o homicídio é culpada ou é inocente nós não somos juízes de vara de direito nós aqui vamos fazer a penosa missão de discutir cometeu falta de decoro ou não cometeu falta de decoro para que a gente organize as questões de ordem e não transforme o plenário no que ele realmente não é pela ordem presidente pela ordem ou questão de ordem pela ordem presidente pela ordem deputado Paulo primeiro eu quero parabenizar a vossa excelência vossa excelência estabeleceu um rito aqui que permite que os parlamentares escutem escutem os argumentos da acusação escutem os argumentos de defesa e possam resolver a questão com equilíbrio vossa excelência modificou o rito e a modificação do rito feita por vossa excelência permite que os parlamentares que estão aqui possam atribuir a essa questão uma resolução adequada equilibrada vejam senhoras e senhores o advogado de defesa doutor Jader Marx nós temos oradores inscritos eu peço que vossa excelência seja breve já está pela ordem que o regimento não prevê o advogado de defesa doutor Jader Marx que fez uma brilhante defesa brilhante defesa ele falou o seguinte durante o processo na comissão de ética o advogado anterior tinha como estratégia não apresentar provas eu quero apresentá-las aqui no dia de hoje e as apresentou e vossa excelência muitos deputados aqui ao ouvir o advogado de defesa querem construir uma alternativa conforme vossa excelência propôs inclusive no encaminhamento de vossa excelência então o que eu peço a vossa excelência que durante o processo de debates nós possamos discutir conversar eu não propus nada não vossa excelência diz o seguinte que pelo encaminhamento vossa excelência pelo encaminhamento do regramento que vossa excelência inaugurou no dia de hoje poder se ia poder se iam apresentar alternativas neste sentido eu quero pedir a vossa excelência que nós possamos durante o processo de debates conversar entre os diversos partidos para construir uma alternativa comum para esse encaminhamento é isso que peço a vossa excelência como primeira como primeiro orador escrito para para discutir deputada carolina e tônio apresentada a defesa da deputada flor de lis do psd do rio de janeiro começa a fase de discussão desse projeto de resolução encaminhado pelo conselho de ética e decoro parlamentar da câmara dos deputados conselho que recomenda a perda de mandato da deputada os deputados pro conselho Ciao Senhor presidente, senhores e senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, deixando muito claro, senhor presidente, que sou autor do requerimento à mesa para apreciação do caso Flor Delis. E aqui está um evangélico, declaradamente negro, policial e que sou de Minas Gerais. Não sei qual a estratégia da defesa, mas não existe nenhuma correlação de cunho misógino, não tem nenhuma correlação de cunho discriminatório, muito menos machista, de quem iniciou o pedido para que fosse apreciado por esta mesa que foi acatada e todo o rito, com todo o direito do contraditório de defesa e de apresentação de provas, foi dado à parlamentar. Em um caso que trouxe constrangimento a esta casa, e é nisso que eu quero me ater, onde houve, sim, quebra do decoro parlamentar, nós temos que acreditar nas instituições. E, senhor presidente, de forma assintosa, na estratégia de defesa do advogado, da deputada Flor Delis, nós nos sentimos constrangidos com a abordagem da defesa a esta casa, a presidência desta casa, a instituição Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Justiça do Rio de Janeiro, o Ministério do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui para apreciar, sim, aquilo que foi apresentado pelas instituições, pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, quebra telefônica, quebra de sigilo telefônico. E nós temos que acreditar nas instituições, sobretudo, os fatos aí estão. E aí eu quero pedir ao relator, são 30 tiros, senhor presidente, em uma trama que, segundo os relatórios, segundo o parecer do Ministério Público, segundo investigações, quebra de sigilo telefônico, inclusive mensagens ao celular da deputada aqui, que está sendo apreciado a quebra de decoro parlamentar. Ou nós acreditamos nas instituições ou não. E aqui eu quero me dirigir aos evangélicos de todo o Brasil, que, acima de tudo, sou evangélico também, senhor presidente. Não existe nenhuma perseguição a parlamentar. Existe, sim, a apreciação da quebra de decoro parlamentar e a forma assintosa em que a defesa se dirigiu a esta casa, ao rito que foi... de forma justa, dando todos e totais direito de apresentar, inclusive, o relator apresentou anteriormente, antecipadamente, a defesa, o que seria pautado na comissão de ética. não apresentaram provas que inocentasse ou, de certa forma, que retirasse a suposta participação da deputada em toda esta trama, senhor presidente, já encerrando. Eu me dirijo a esta casa com muito respeito. Com isenção, eu apresentei o requerimento à mesa desta casa, que hoje culmina, nesse momento em que poderá ser cassado ou não. Que sejamos justos, sobretudo, as provas que as instituições apresentaram são inequívocas. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, deputado Gilson Marques. Presidente, por favor, agregar o meu tempo de líder. Presidente, meu tempo de líder junto com... Presidente, suba aqui a esta tribuna, no dia do advogado, como bem disse, a defesa. Para mim, tem uma representatividade enorme isso. Sou advogado desde 2003. E sempre aprendi que a advocacia e os advogados precisam se tratar ou tratar os trabalhos com elegância, educação e urbanidade. Eu vejo aqui no plenário o doutor Patruzio Ananis, que é mestre em direito, sempre com educação, mostrou as suas teses. E é triste ver um advogado com um pensamento contrário. Tem uma frase que eu gosto de Zane Castro, que ela diz, grite e a razão lhe abandonará completamente. Acho que todos aqui são inteligentes, existe um microfone à disposição e não há necessidade de gritar nem esbravejar. Dito isso, gostaria de dizer de que várias teses e informações trazidas aqui foram trazidas unicamente pela própria defesa. Questões relacionadas à religião, à cor de pele, se ela fazia swing ou não, os únicos a trazerem esse tipo de informação e que, de fato, são irrelevantes foi a própria defesa e não o relator na comissão no comitê de ética ou por mim, que fui o relator no recurso na CCJ e também não foi por qualquer um dos outros parlamentares. A defesa que realmente é técnica e eu vou recortar essa parte é de que, de fato, existe um confronto aparente de normas em virtude de que, de fato, deve-se respeitar em certas ocasiões a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. No entanto, esse aparente conflito está em conflito com outros princípios, como da democracia, da justiça, da segurança que também estão sendo atacados de morte. E gostaria de dizer de que o que vem se discutindo nesse processo não é a ocorrência de crime ou não. Portanto, o desafio de que o relator lá do comitê de ética renuncie ou coisa do tipo não faz sentido porque, ainda que ela fosse absolvida e eu falo aqui só por amor à discussão, ainda assim ela deveria ser caçada porque as atitudes cometidas antes, durante, aliás, antes e depois do ato em que ela está acusada extrapolou em muito o que se admite do conceito de decoro parlamentar. Inclusive, está comprovado através de mensagens do seu próprio celular que ela iria utilizar-se supostamente da sua influência enquanto parlamentar para safar ou para absolver o seu próprio filho de uma possível acusação. Então, ela é lamentável que isso seja trazido aqui dessa forma. Um outro ponto interessante que a defesa diz que é preciso ter empatia, essa foi a palavra usada para com os eleitores. E eu fiquei refletindo, de fato, precisamos ter empatia. alguém acusado de um crime bárbaro, sendo acusada, aliás, representada aqui num processo de decoro, repito, decoro parlamentar, quebra decoro parlamentar, ter sido durante dois anos recebendo um salário e sendo representada por uma pessoa que certamente esses eleitores não gostariam. Só esse ano, mais de, em torno de 900 mil reais de dinheiro público para a manutenção dessa parlamentar. 16 mil reais de verba para a divulgação do trabalho parlamentar. Que trabalho parlamentar 16 mil reais por mês? É uma afronta à democracia. As pessoas jamais deveriam respeitar leis e normas e regras feitas por pessoas que deveriam estar presas ou, no mínimo, não terem um mandato. Nós precisamos resgatar a pauta de moralidade, de anticorrupção, de honestidade, de credibilidade dessa casa, de credibilidade dos parlamentares que gastam dinheiro das pessoas para fazer regras e leis para elas obedecerem. Enquanto nós usarmos o discurso de que não foi respeitado a ampla defesa como escudo, como imunidade, como é a imunidade parlamentar ou foro privilegiado, nós sempre teremos representantes em que as pessoas não gostariam. É o contrário. a empatia que a gente precisa ter com as pessoas é de que o eleitor ou carioca é inocente. Tem uma frase de Arne Rand que eu gosto que ela diz o seguinte quem tem pena dos culpados condena os inocentes. E é isso. Nós precisamos ter empatia com o eleitor. Essa casa precisa se manifestar e caçar de uma vez por todas pessoas que não merecem representar os cariocas e muito menos os brasileiros para fazer regras que portanto eu peço aos nobres parlamentares que tenham empatia com os brasileiros que estão pagando essa parlamentar num tempo de pandemia para que nós colocássemos quem sabe um suplente que tenha atitudes melhores e positivas para essa nação. É óbvio que o novo vai orientar sim ao relatório do deputado Alexandre Leite. Obrigado, presidente. Deputado Atone de Paula Deputado Atone O deputado Arthur Lira dá sequência à fase de discussão desse projeto de resolução apresentado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados O próximo orador é o deputado Atone de Paula do PSC do Rio de Janeiro mesmo estado da deputada Flor de Lins do PSD Senhor presidente eu sou um homem é só para tirar aqui uma dúvida são três ou cinco minutos são três eu sou um homem consumido pela verdade eu sou um homem devorado pela justiça conheço Flor deputada Flor de Lins e conheço Anderson são do meu estado eram membros da nossa igreja nada mais estarrecedor do que aconteceu e a pergunta que talvez nunca teremos resposta é porque isso aconteceu eu estaria propondo uma emenda senhor relator uma emenda de suspensão do cargo da deputada até que ela fosse julgada pelo tribunal de júri mas eu fui também convencido pela fala de vossa excelência pela leitura do relatório de vossa excelência de que nesse momento nós não estamos trabalhando na seara da justiça estamos trabalhando na seara administrativa se a deputada Flor de Lins quebrou ou não quebrou o decoro parlamentar e é nessa questão deputado Alexandre Leite que eu entendi mesmo depois de ter conversado com os advogados para fazermos esta emenda de que todas as provas que o senhor traz provado durante o processo de investigação criminal de que houve sim a quebra de decoro parlamentar da deputada Flor de Lins e eu olho em seus olhos agora quando houve a tentativa deputada Flor de obstrução de provas segundo a investigação criminal portanto o que nós estamos discutindo aqui não é se matou ou se não matou isso vai ficar com a justiça estamos discutindo aqui a quebra do decoro e aí ou nós não vamos acreditar nos autos do processo da investigação criminal deputada Flor agora presidente eu peço só mais 30 segundos só para dizer o que me fez subir a essa tribuna porque eu podia simplesmente não subir aqui na tribuna mas senhor presidente eu não aguentei Anderson era meu irmão subir nessa tribuna para falar contra a honra de um morto subir nessa tribuna para acusar Anderson de pedofilia de violência sexual ora se a deputada Flor de Lins sabia que convivia com o pedófilo com o abusador Flor por que não denunciou isso antes Flor eu liguei para o celular do Anderson Flor no dia da morte dele e um de seus filhos me atenderam Flor onde foi parar o celular Flor Flor você usou o celular para ligar para a Evelize só para concluir portanto senhor presidente em nome da da memória do Anderson em nome da memória de quem não pode se defender eu subo a essa tribuna para dizer que infelizmente eu votarei em favor do relator com o coração cortado e dolorido mas com a minha consciência em paz e viva deputado Alexandre Leite o deputado Alexandre Leite do Democratas de São Paulo é o relator desse projeto de resolução que recomenda a perda de mandato da deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro uma questão de ordem deputado Glauber por aqui presidente senhoras e senhores deputados e deputadas já fiz aqui a sustentação oral no início da sessão alguns parlamentares se encontravam ausentes mas no início da minha fala eu reitero o que o presidente já reiterou o que eu disse o que o Tony acabou de dizer aqui impera o princípio da independência das instâncias então ainda que haja condenação criminal lá ou absolvição ela pode ser condenada ou absolvida aqui no que tange ao homicídio e aos fatos criminais que concernem o caso e levaram a morte do Anderson do Carmo não são fatos que constam do pedido de perda de mandato da deputada Flor de Lis aqui presidente se examina a esfera administrativa e político administrativa dos atos da deputada perante a ética e o decoro parlamentar dessa casa ainda que inocentada do homicídio a deputada quebrou o decoro parlamentar em quatro incorrências diferentes ocultando provas coagindo testemunha subjugando seus filhos tudo isso consta do nosso relatório o Ottoni foi feliz em citar um trecho do relatório em que um dos celulares em que era contida as mais importantes provas o celular do Anderson do Carmo é uma das provas que sumiram Ottoni uma das provas que sumiram sob posse da deputada Flor de Lis o sinal do celular foi rastreado até alguns dias depois foi feito uma ligação para Ivelize mulher do nosso falecido ex-senador Harold Oliveira que tinha relação com a gravadora a Ivelize confirma essa ligação e após isso o celular sumiu ocultação de provas pediu que o filho escrevesse uma carta assumindo autoria e disse que utilizar da influência como deputada para facilitar o processamento dele em cortes superiores com juízes de cortes superiores e outros tudo isso contido no relatório foi a utilização a mal utilização do mandato parlamentar o abuso de prerrogativa parlamentar o abuso de prerrogativa concedida aos membros do congresso nacional é isso que está sendo discutido nada na seara criminal além do fato que caçou Eduardo Cunha que foi mentir e ela mentiu perante o conselho mas mentiu sobre fatos graves que levaram a morte de uma pessoa não foi uma mentira do tamanho da do Eduardo Cunha foi uma mentira maior que culminou na morte de uma pessoa um crime capital o pior dos crimes o homicídio mentir perante o conselho sobre esses fatos também é perda de mandato infração administrativa perante a câmara dos deputados nada envolvendo a seara criminal considero agora a palavra senhoras deputadas e os senhores deputados inscritos previamente perdão deputado Glauber Braga tem uma questão de ordem isso presidente artigo 157 parágrafo 4 combinado com artigo 161 inciso 4 falo com alguma liberdade porque considero a linha política do mandato da deputada flor de lis sofrível para dizer o mínimo não posso ser considerado nem de longe um aliado da parlamentar mas houve uma proposta objetiva por parte da defesa e essa proposta foi a suspensão da parlamentar até que ocorresse o júri que é quem tem a possibilidade do ponto de vista constitucional de avaliar de maneira concreta a existência ou não do crime e mais especificamente se a parlamentar foi autora os instrumentos que são trazidos uma possibilidade de quebra de decoro parlamentar em vários momentos geram dúvidas questionamentos mas é evidente presidente e aí vai nesses termos a minha questão de ordem que a parlamentar já está previamente condenada e a gente sabe que o resultado prático da aprovação de sua cassação por esse plenário será uma solicitação de prisão preventiva e ela vai diretamente a uma unidade prisional se há uma solicitação de suspensão suspensão essa que pode ser acolhida pela maioria dos parlamentares até que o julgamento legítimo seja realizado eu pergunto a vossa excelência qual é a dificuldade da mesa julgar e colocar em votação julgar administrativamente evidentemente e colocar em primeiro lugar a votação da suspensão para depois fazer uma avaliação se ela não viesse aprovada das outras solicitações feitas pelo relator a garantia do direito de defesa fazendo com que essa proposta fosse avaliada primeiramente vai guardar eu não tenho dúvida disso consonância com que dispõe a constituição brasileira e por aí eu termino no sentido de garantir para concluir deputado Glauber para concluir para concluir vai ao encontro do que determina a constituição brasileira no sentido de garantir ampla defesa e contraditório nenhum dos parlamentares que assim votar vai estar de antemão dizendo que está de acordo ou que tenha feito julgamento de mérito positivo ou negativo sobre a conduta do parlamentar da parlamentar mas vai estar exclusivamente dizendo que quem tem o poder legítimo de fazê-lo é o tribunal do júri peço a vossa excelência que a suspensão seja avaliada primeiramente deputado Glauber antes está encerrada a discussão respondendo a vossa excelência que a quem respeito a questão de vossa excelência é em tese até porque a previsão regimental é que se apresente qualquer pedido de emenda subscrito por 103 parlamentares individualmente porque nesse caso os líderes não representam porque cada deputado é um julgador individual a possibilidade que nós abrimos eu volto a afirmar não foi endereçada a deputada que hoje se encontra mas a toda a casa de uma maneira que a gente possa construir a possibilidade de sendo plenário órgão maior quem pode mais pode menos no caso em tela a questão de ordem ela como foi feita em tese ela está no ponto de vista indiferido porque não foi apresentada nenhuma emenda até o encerramento de discussão portanto o que irá para a discussão na na avaliação dos parlamentares é o projeto de resolução com o parecer pela cassação então quem eu peço a atenção ao plenário neste momento deputados para os seguintes esclarecimentos além de indeferir a questão de ordem que foi feita em tese do deputado Glauber sobre o processo de votação a votação será realizada pelo sistema eletrônico de votação painel e aplicativo infoleg são três opções aos senhores e senhoras deputadas voto sim não e abstenção ao votar sim o parlamentar vota pela aprovação do projeto de resolução ou seja pela aplicação da pena de perda do mandato da deputada flor de lis ao votar não o parlamentar vota pela não aplicação da pena pela não aplicação da pena vale ressaltar que para aprovação do projeto em votação ostensiva será necessário o voto da maioria absoluta dos membros da casa ou seja no mínimo 257 votos sim conforme o artigo 55 parágrafo 2 da constituição federal combinado com o artigo 240 parágrafo 1º do regimento interno da câmara dos deputados e o capto do artigo 14 do código de ética e decoro parlamentar da câmara dos deputados o voto abstenção conta para efeito do quórum de deliberação nos termos do artigo 180 parágrafo 8º do regimento interno alterado pela resolução número 2 de 2011 é vedado o acolhimento do voto da deputada representada passa-se a votação encerrada a discussão do projeto de resolução passa-se a votação nós não teremos orientação de bancada nós temos lista de encaminhamento para encaminhar deputada carolina de tony para encaminhar deputado leo mota pode ser pode ser do plenário do plenário deputado muito obrigado pode ser muito obrigado meu presidente presidente eu só reitero as minhas convicções neste caso nós não estamos aqui julgando se a deputada matou ou não matou o esposo nós estamos aqui apreciando a quebra de decoro embasado nas investigações nas instituições no ministério público e aproveitando aqui senhor presidente eu quero novamente me dirigir aos evangélicos do Brasil de forma muito respeitosa que se sentiram constrangidos com este caso em que existem robustez de informações e de provas que levam a apreciação desse plenário mas antes de tudo como já foi dito aqui senhor presidente até as mídias sociais da deputada caiu vertiginosamente após o falecimento do pastor Anderson do Carmo com 30 tiros nesta trama que nos deixa constrangidos que deixa essa casa constrangida que constrange os evangélicos do Brasil e hoje nós podemos ouvir aqui nessa tribuna que houve uma conspiração que houve senhor presidente uma conspiração dos evangélicos que tinham interesses que eram conflitantes com a deputada que houve perseguição que é discriminação que é machismo que foi um comportamento misógino senhor presidente fui eu que fiz o requerimento para que fosse apresentado e apreciado pelo conselho de ética através do direcionamento da mesa diretora desta casa todo o rito e todas as oportunidades de apresentação de provas infelizmente senhor presidente eu não sou nenhum jurista sou investigador de polícia mas infelizmente todas as tentativas foram frustradas dadas as oportunidades para que a deputada pudesse apresentar provas para eximir-se de qualquer participação infelizmente o que se sobrou infelizmente foi só a memória do pastor Anderson do Carmo que eu não quero aqui fazer nenhuma defesa relacionamento zero com o pastor Anderson jamais me relacionei jamais liguei para ele algumas vezes no corredor desta casa mas não se justifica dentro do seio daquele lar um pai de família por que quer que seja se existir essas condutas que hoje foram colocadas aqui possivelmente várias oportunidades para que pudessem denunciar quem está morto não se defende mas em nome dos evangélicos desse país e em nome desta casa eu quero aqui senhor presidente pedir aos colegas que apreciem com justiça com justiça e isenção assim como foi o meu comportamento em mais de um ano do trâmite do caso Flor Delis nesta casa não tripudiei não tripudio a deputada mas que seja feito justiça e todo o escopo deste caso infelizmente no mínimo omissão da parte da deputada muito obrigado presidente para encaminhar deputado Gilson Marques vai encaminhar daí de baixo deputado obrigado favorável presidente as atitudes cometidas pela deputada Flor Delis extrapolam em muito o conceito de decoro parlamentar esse plenário e eu não tenho interesse de que ela saia presa e não é isso que está sendo julgado aqui o que está sendo julgado é decoro parlamentar se os fatos e o processo e as provas que estão nesse procedimento de representação não afrontam e não se caracteriza como decoro parlamentar o que é? quando vamos afastar ou caçar um parlamentar por falta de decoro se não pelos fatos que estão nessa representação jamais não tem qualquer similaridade com os fatos do Daniel Silveira que aliás está preso se fosse para se fazer uma comparação a comparação a analogia seria de prisão não é o que se está tratando aqui nós estamos falando de caçar um parlamentar que utilizou o mandato utilizou a sua imunidade utilizou do cargo para tentar se safar e aliás relambro os nobros pares que os comparsas do crime relacionado estão presos só não está presa parlamentar por conta do mandato essa casa não pode ser estar em colúio com a proteção de alguém que está respondendo um processo e repito essa casa não tem nesse processo analisando qualquer dependência a apreciação lá na comissão de ética e na CCJ são independentes e não vinculativas nós temos autonomia e autoridade para caracterizar o que é decoro parlamentar e afastar e caçar a parlamentar e colocar um suplente que também foi eleito pelo povo carioca para quem sabe ter atitudes melhores correspondentes ao que a população brasileira quer a empatia que nós precisamos ter é um resultado melhor com a utilização dos recursos públicos hora disponíveis e resgatar um conceito de moralidade de honestidade de anticorrupção daqui a pouco vai passar o mandato e ela ainda está no cargo é inacreditável os fatos ocorreram em torno de seis meses do início do mandato passaram-se mais dois anos mas o ano e meio acabou o mandato perdeu o objeto é isso que nós queremos não é possível óbvio que o novo vai orientar sim presidente em votação o projeto de resolução número 57 de 21 oferecido pelo conselho de ética e decoro parlamentar que conclui pela perda de mandato a presidência solicita as senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação senhor presidente o senhor pode repetir porque tem muitos deputados que estão nesse momento online sim é pela cassação da deputada flor de lisa são três são três opções deputado por favor presidente por favor as opções de votos são as seguintes se votar sim não e abstenção ao votar sim o parlamentar vota pela aprovação do projeto de resolução ou seja pela aplicação da pena de perda do mandato da deputada flor de lis ao votar não o parlamentar vota pela não aplicação da pena e a abstenção conta para efeito de coro pelo PT presidente não tem orientação de bancada não existe orientação de bancada não está errado cada deputado é um deputado e não há orientação de bancada está iniciada a votação pelo sistema eletrônico a votação está iniciada senhor e senhores deputados as deputadas e deputados têm portanto três opções de voto sim pela aplicação da penalidade prevista no projeto de resolução encaminhado pelo conselho de ética e decoro parlamentar da câmara não contrário ao projeto de resolução ou então abstenção lembrando que o voto pela abstenção conta para efeito do quórum de deliberação lembrando também que para que o projeto de resolução de cassação de mandato seja aprovado é necessário que ele receba pelo menos a maioria absoluta dos votos da câmara dos deputados ou seja pelo menos 257 votos sim pela aprovação do projeto de resolução que prevê a aplicação da perda de mandato da deputada flor de lis o presidente da câmara deputado artur lira abriu a possibilidade no início da sessão para que o plenário optasse por uma penalidade menos grave do que a cassação do mandato como a suspensão do mandato parlamentar mas para que essa penalidade alternativa menos grave pudesse ser aplicada era preciso que algum deputado ou deputada apresentasse uma emenda a esse projeto de resolução do conselho de ética e decoro da câmara dos deputados mas ninguém nenhum parlamentar apresentou essa emenda sugerindo uma penalidade menos grave como a suspensão do mandato parlamentar lembrando que o relator desse projeto de resolução no conselho de ética e decoro parlamentar é o deputado Alexandre Leite do Democratas de São Paulo que subiu à tribuna defendendo a aplicação da perda de mandato da deputada Flor de Lis alegou que ela ocultou provas coagiu testemunhas e deixou claro que ainda que a deputada Flor de Lis venha a ser inocentada no âmbito da justiça penal da justiça criminal ela sim segundo o deputado Alexandre Leite quebrou o decoro parlamentar e deve ter o mandato cassado a deputada Flor de Lis responde na justiça no tribunal de justiça do Rio de Janeiro pela acusação de ter sido a mandante do assassinato do marido a parlamentar nega as acusações com a palavra o deputado Júlio César Ribeiro do Republicanos do Distrito Federal aqui do Distrito Federal Ibanez Rocha que no dia de hoje juntamente com o ministro Queiroga estiveram lá na cidade do Paranuá Paranuá Parque entregando a toda população daquele local mais um equipamento público a primeira UBS daquela localidade era uma promessa de diversos governadores que até então nunca tinham conseguido cumprir a promessa e o nosso governador Ibanez através da ajuda da Câmara Legislativa e também da ajuda dos deputados da bancada federal conseguiram realmente entregar isso para a população então fica aqui o meu agradecimento ao Ibanez nosso governador que sem dúvida alguma vem fazendo o melhor para o Distrito Federal o melhor para Brasília então parabéns ao governador Ibanez Rocha Até agora 370 deputados e deputadas já votaram a votação é feita pelo sistema eletrônico pelo sistema Infoleg da Câmara dos Deputados nesta sessão plenária semipresencial vários deputados e deputadas estão presentes aqui no plenário Ulisses Guimarães e boa parte dos deputados e deputadas estão ou em seus gabinetes ou em seus estados participando de forma remota desta sessão e a votação se dá pelo sistema Infoleg da Câmara dos Deputados a votação é aberta e nominal deputada Rosângela Gomes mandato que vem fazendo um trabalho extremamente diferenciado principalmente com moradores de ruas no combate às drogas e hoje aqui em Brasília visitando os ministérios principalmente buscando recursos para o combate às drogas no estado do Rio de Janeiro e também presidente da comissão do combate às drogas da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro então o deputado está aqui conosco e eu gostaria de externar os cumprimentos da Câmara dos Deputados deputado Ottoni de Paulo e os demais deputados ao deputado estadual Daniel Liberon do Republicanos do Rio de Janeiro Obrigada presidente Senhor presidente eu queria me somar com a nossa querida deputada Rosângela Gomes e saudar um dos melhores quadros da nossa política do estado do Rio de Janeiro o jovem político Daniel Liberon que não entrou para a política para ter dela os seus benefícios mas entrou para a política por causa do poder Daniel entrou para a política para poder fazer poder fazer aquilo que ele sempre fez mesmo mesmo antes de ter mandato que era a obra social cuja obra Deus o levantou para isso Daniel deputado Daniel Liberon seja muito bem-vindo a esta casa e eu não poderia deixar de me somar com a minha querida deputada Rosângela Gomes Rosângela Gomes Segue a votação do projeto de resolução que prevê a cassação a perda do mandato da deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro até agora o painel aponta que 405 deputados e deputadas já votaram Qualidade Sr. Presidente de Presidente do Conselho de Ética de Coro Parlamentar desta casa tendo conhecimento da decisão de Vossa Excelência divulgada há pouco neste plenário quero levantar a questão de ordem com fundamento no artigo 14 do Código de Ética de Coro Parlamentar no dia de hoje Vossa Excelência proferiu decisão da Previdência da qual delimitou a tramitação plenária das matérias oriões do Conselho de Ética de Coro Parlamentar desta casa definindo precisamente vale repisar por meio de Vossa decisão o objeto de deliberação e as consequências que emergem dessa definição de Vossa Excelência na referida decisão ficou consignado dentre outros procedimentos que a análise do plenário nas representações por quebra de decoro parlamentar recairá exclusivamente sobre o projeto de relação oferecido pelo Conselho de Ética e não sobre o parecer aprovado no âmbito daquele colegiado dessa decisão se extrai algumas consequências severamente graves para o processo legislativo das quais destaco as seguintes possibilidade de emendamento em plenário desvirtuando o processo instruído ao longo de todo o Conselho e esvaziando a análise e a decisão deste colegiado possibilidade de nomeação de relator em plenário para dar parecer a essas emendas o qual não necessitará ser membro do Conselho de Ética podendo apresentar substitutivos ao PRC do Conselho sem sequer ter participado da instrução do processo esses desdobramentos oriundos da decisão de vossa excelência constituem na verdade esvaziamento das competências do Conselho de Ética desta Casa órgão criado pelo regimento órgão criado pelo regimento interno da Câmara e cujo regramento se encontra disciplinado em código de hierarquia equivalente ao próprio regimento com efeito alteração dos procedimentos de análise em plenário das conclusões oriundas do Conselho e nesse ponto vale registrar tais procedimentos foram reiteradamente confirmados em diversas ocasiões pelos costumes legislativos e em decisões internas dessa Casa necessitam ser levados a efeito por meio se for o caso da aprovação de projeto de resolução que altere o próprio regimento dessa Casa inclusive o código de ética e decoro parlamentar delegando ao plenário essa decisão de alterar os procedimentos de análise quebra de decoro parlamentar ante o exposto requer a vossa excelência a reconsideração da decisão proferida referente aos procedimentos plenários das representações oriundas do Conselho de Ética para retomar os entendimentos consagrados no âmbito dessa Casa seu presidente eu quero ponderar a vossa excelência que não é razoável que uma vez uma vez emendado por 103 deputados vossa excelência designe um relator que ele tenha precedências o tempo de vossa excelência com todo respeito terminou só que vossa excelência está entrando numa ilação o relator de plenário será o relator do Conselho de Ética nós aqui não queremos eu vou ouvir só vossa excelência mas só para vossa excelência não continuar nessa tese de que um relator do plenário inclusive de fora do Conselho de Ética iria fazer alguma coisa para desmerecer o brilhante trabalho que o Conselho faz na nossa casa mas continue vossa excelência porque primeiro não está dito na decisão que o relator é do do Conselho mas eu entendo senhor Presidente que é um desprestígio para todo um trabalho que ocorreu no âmbito daquele Conselho na instrução do processo eu até concordo com vossa excelência que cabe uma alteração regimental para caso o parecer do relator seja rejeitado em plenário vossa excelência designe um novo relator e ele ofereça um novo parecer agora o excelência está o excelência está invertendo eu entendo vossa excelência me permita só tentar ajudar no debate esta presidência não está em hipótese deputado pela amizade que nos une pela consideração e pelo respeito ao trabalho que a sua presidência e o Conselho de Ética fazem nessa casa querer com essa alteração desmerecer qualquer ato do Conselho foi explicado isso muito particularmente aqui ao relator e com todo prazer após a sessão nós podemos sentar e ver que nada disso se conduz eu vou ler aqui o artigo 13 do Código de Ética da Casa o projeto de resolução oferecido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que proponha a suspensão de prerrogativas regimentais aplicável ao deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos 6 a 8 do artigo 5º deste Código será apreciado em plenário na Câmara dos Deputados em votação ostensiva e por maioria absoluta dos membros da Casa observado o seguinte e tem aqui um elenco de situações então o que é que nós estamos dizendo nós estamos ratificando um entendimento respeitando absolutamente todo o trabalho técnico do Conselho de Ética que é inclusive uma comissão eleita imexível nesta Casa a não ser por renúncia e dizer o seguinte este plenário é soberano sim este plenário não está aqui a analisar somente um parecer do relator mas um projeto de resolução do Conselho e como projeto de resolução a técnica legislativa no entender desta presidência dá a oportunidade como eu disse aqui não a deputada em tela mas a qualquer deputado que esteja nessa situação de propor com 103 assinaturas individuais não de líderes uma emenda que terá que ser aprovada ou não em plenário e relatada pelo relator do Conselho sim deputado mas a tese é de quem pode mais pode menos concorda que é uma inovação é uma inovação que ocorrem até o momento no Conselho é uma inovação mas plenamente ajustável eu quero crer que será mas eu acolho a questão de ordem de V. Ex. para apostar a liberação agradeço V. Ex. mas entendeu V. Ex. que não há que nunca vai haver jamais eu poderia imaginar que era a intenção de V. Ex. pelo contrário CCA agora eu como presidente do Conselho me sinto na obrigação de levantar a questão porque no meu entendimento é no mínimo um desprestígio ao relator da matéria não, pelo contrário não, não estou nem falando no caso específico nesse caso inclusive deputado Paulo que a inovação se mostrou na presente data ao relator foram dadas todas as garantias eu não estou aqui tratando no caso específico presidente eu apenas faço o levantamento mas é como disse V. Exª eu espero ter esclarecido mas nós e recolha a questão de ordem V. Exª e nós conversaremos inclusive com os membros do Conselho para afinar essa prática que eu acho mais acertada para todos os parlamentares dessa casa inclusive para os membros do Conselho todo o respeito que tem a V. Exª e amizade muito obrigado O deputado Paulo Azido Paulo Azido Democratas da Bahia é o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e contestou o presidente da Câmara deputado Arthur Lira sobre a sua decisão de permitir que haja o emendamento do projeto de resolução encaminhado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em caso de cassação de mandato perda de mandato e o deputado Arthur Lira defendeu a sua decisão que deverá ser detalhada posteriormente mas como eu disse não houve esse emendamento não foi apresentada uma emenda formalmente ao projeto de resolução sobre a perda de mandato da deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro e portanto os deputados deputados estão votando em três opções sim não e abstenção sim aprovando o projeto de resolução que prevê a perda de mandato da deputada Flor de Lis sendo necessário que haja pelo menos 257 votos sim para que a cassação seja efetuada a perda de mandato o voto não e também o voto abstenção lembrando que o voto abstenção conta para o efeito do quórum de deliberação até agora 437 deputadas e deputados já votaram você vê você que nos acompanha pela TV Câmara TV Câmara vê o número 437 no painel aqui do plenário Ulisses Guimarães o projeto de resolução foi relatado pelo deputado Alexandre Leite do Democratas de São Paulo que recomenda a aplicação da pena de perda de mandato à deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro acusada de ser a mandante do assassinato do marido do deputado Alexandre Leite fez questão de deixar claro que ainda que a deputada venha a ser inocentada no processo que corre na justiça criminal ela na opinião dele quebrou o decoro parlamentar e portanto deve ter o mandato cassado para o deputado Alexandre Leite do Democratas de São Paulo a deputada Flor de Lis ocultou provas coagiu testemunhas prejudicando o andamento das investigações sobre o assassinato do marido dela daqui a pouco o deputado Arthur Lira deve encerrar a votação 439 deputadas e deputados já votaram a deputada Flor de Lis está presente aqui no plenário ela chegou a se defender das acusações na tribuna aqui do plenário logo em seguida dois advogados dela falaram Rodrigo Fawkes e Jader Marques o deputado Ottonio de Paula do PSC do Rio de Janeiro mesmo estado da deputada chegou a dizer que pensou em apresentar uma emenda sugerindo uma penalidade menos grave que a cassação de mandato mas que mudou de ideia e que iria votar pela cassação do mandato da deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro aí você vê você que nos acompanha pela TV Câmara o deputado Ottonio de Paula ao lado dele atrás dele o deputado Alexandre Leite do Democratas de São Paulo relator desse projeto de resolução encaminhado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados Esse projeto de resolução foi apresentado em junho no mês retrasado o colegiado o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar recomendou a cassação do mandato da deputada Flor de Lis por quebra de Decoro Parlamentar mas a decisão final cabe ao plenário e essa decisão que está sendo tomada nesse momento até agora 445 deputadas e deputados já votaram é uma votação aberta nominal os deputados e deputadas expressam o seu voto por meio do sistema Infoleg que fica registrado e público posteriormente Esse é o único item desta sessão plenária virtual da Câmara dos Deputados Uma vez que esse processo esse projeto de resolução seja votado o deputado Arthur Lira deve encerrar a sessão e convocar uma sessão logo em seguida já que há outros itens aguardando a manifestação do plenário entre eles o projeto de lei que contém alterações no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas e a cobrança de dividendos das empresas Há também medidas provisórias para serem analisadas como a MP 1042 que reformula a estrutura de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo autarquias e fundações e também a medida provisória 1045 de 2021 que renova o programa de reedução ou suspensão de salários e jornada de trabalho com pagamento de benefício emergencial aos trabalhadores o texto base dessa medida provisória foi aprovado ontem os parlamentares agora vão votar os destaques apresentados pelos partidos ou seja as tentativas as propostas de alterar esse texto base já aprovado é a medida provisória 1045 de 2021 que alguns parlamentares chamam de mini reforma trabalhista enquanto isso o plenário aqui aguarda a conclusão da votação desse projeto de resolução que prevê a aplicação da pena de perda de mandato a deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro 447 deputadas e deputados já votaram alguns estão aqui no plenário presencialmente participando desta sessão e outros deputados e deputadas em seus gabinetes em seus estados participando de forma remota dessa sessão plenária virtual semipresencial híbrida ainda por conta da pandemia da covid-19 a câmara dos deputados permanece realizando sessões plenárias de forma híbrida alguns deputados e deputadas presencialmente e outros participando de forma remota por meio de aplicativo que permite a participação na discussão e claro na votação das proposições colocadas em pauta de forma de uma de uma de uma de uma de uma importante relembrar que conforme dito pelo relator do projeto de resolução e também pelo presidente da câmara o que o plenário está analisando não é se houve crime ou não praticado supostamente praticado pela deputada mas se ela quebrou ou não o decoro parlamentar da casa e eu peço permissão a vossa excelência porque eu estou retornando ao mandato agora e hoje tem um um instituto digamos assim que não consta no regimento que na verdade nunca constou é o dar por lido que é tão somente a manifestação escrita pública oficial do parlamentar hoje conforme o SDR a gente não tem essa possibilidade o que eu queria pedir era a mesa diretora que avaliasse para que nós por resolução se fosse o caso permitir que o parlamentar pudesse se manifestar pelo dar por lido ser encaminhado do gabinete digitalmente direto para a taquigrafia publicado no diário oficial da câmara se assim for orienta rádio câmara tv câmara e é mais uma ferramenta que ajuda o parlamentar a mostrar o que pensa o que defende qual de fato são seus posicionamentos não é custo para a câmara afinal de contas é tudo digital e fortalece os mandatos parlamentares fica o pedido a vossa excelência como eu dizia então o deputado Alexandre Leite do Democratas de São Paulo relator do projeto de resolução que recomenda a cassação a perda de mandato da deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro e também o presidente da câmara deputado Arthur Lira enfatizaram que o plenário está analisando o comportamento da deputada Flor de Lis durante as investigações sobre o assassinato do marido dela o plenário não está se manifestando se ela é ou não foi ou não a mandante do crime se ela teve alguma participação mais direta no assassinato do marido dela mas conforme o deputado Alexandre Leite expôs no seu relatório que embasa o projeto de resolução do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a deputada Flor de Lis segundo o deputado Alexandre Leite ocultou provas coagiu testemunhas e que portanto quebrou o Decoro Parlamentar e deve ser deve ter o mandato cassado deve perder o mandato de deputada federal ainda que ela venha a ser possivelmente inocentada no âmbito do processo criminal que segue no Poder Judiciário do Rio de Janeiro e lembrando para você que nos acompanha pela Rádio Câmara TV Câmara e também pela página da Câmara dos Deputados no Youtube para que a deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro tenha o mandato cassado para que ela perca o mandato é necessário que o projeto de resolução do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em votação nesse momento tenha pelo menos 200 votos 257 votos sim pela aplicação da penalidade penalidade de perda de mandato conforme previsto na Constituição Federal é a maioria absoluta da Câmara dos Deputados dos membros da Câmara dos Deputados que tem 513 deputados e deputadas a metade o primeiro número inteiro acima da metade é 257 não há um prazo de tempo específico para que essa votação se estenda é uma decisão que cabe ao presidente da sessão no caso o presidente da Câmara deputado Arthur Lira você que nos acompanha pela TV Câmara viu agora há pouco a deputada Flor de Lis nas poltronas que ficam ao redor do plenário conversando com um dos advogados dela 7 horas e 40 minutos o deputado Arthur Lira acaba de informar então que vai encerrar a votação às 17 horas e 40 minutos portanto daqui a 3 minutos e meio pouco mais de 3 minutos ele encerrará a votação desse projeto de resolução até agora 454 deputadas e deputados já votaram o assassinato do pastor Anderson do Carmo ex-marido da deputada Flor de Lis completa dois anos já tem dois anos da morte do deputado do pastor Anderson do Carmo ele foi morto com mais de 30 tiros na garagem da casa em que morava com a pastora e deputada federal Flor de Lis e mais 55 filhos no município de Niterói na região metropolitana do Rio de Janeiro a investigação foi conduzida pela delegacia de homicídio de Niterói São Gonçalo e Itaboraí e expôs uma trama familiar repleta de briga traição abuso sexual e tentativa de homicídio no núcleo familiar da deputada federal parte dessa investigação foi citada pelo relator do projeto de resolução aqui na Câmara dos Deputados no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar Deputado Alexandre Leite do Democratas de São Paulo o Conselho de Ética ouviu várias testemunhas policiais que participaram da investigação foi um longo trabalho que culminou na apresentação desse projeto de resolução recomendando a cassação do mandato da deputada Flor de Lis A deputada Flor de Lis subiu à tribuna no início da sessão alegou ser inocente pediu para que os deputados e deputadas não caçassem o mandato dela sugeriu que ela tivesse o mandato suspenso até que o tribunal do júri apreciasse julgasse o caso dela o processo contra ela mas essa possibilidade de suspensão do mandato só seria colocada em votação se pelo menos 103 parlamentares deputados e deputadas propusessem essa emenda ao projeto de resolução do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados o que não aconteceu não houve esse emendamento portanto os deputados e deputadas só estão podendo votar sim, não e abstenção sim, concordam com o projeto de resolução e a cassação a perda do mandato da deputada não acham que ela deve permanecer parlamentar e abstenção não votam nem sim nem não mas esse abstenção voto em abstenção conta para efeito de quórum de deliberação faltando então 20 segundos para 17h40 o deputado Arthur Lira presidente da Câmara deve anunciar o encerramento da votação e anunciar logo em seguida o resultado até agora 457 deputadas e deputados votaram nesse projeto de resolução vamos ouvir o deputado Arthur Lira presidente da Câmara está encerrada a votação sim 437 não 7 abstenções 12 total 456 artigo 171 quórum 457 está aprovado o projeto de resolução número 57 de 2021 sobre a mesa a resolução que dá efeito à decisão do plenário que será lida pelo senhor secretário e a seguir promulgada resolução número 26 de 2021 declara a perda do mandato da deputada flor de lis por conduta incompatível com o decoro parlamentar faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução artigo 1º fica declarada a perda do mandato parlamentar da deputada flor de lis por conduta incompatível com o decoro parlamentar com fundamento no inciso segundo do artigo 55 da Constituição Federal combinado com o artigo 240 do regimento interno da Câmara dos Deputados e com os incisos 1 e 4 do artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados artigo segundo esta resolução entra em vigor na data de hoje na data da sua publicação Câmara dos Deputados 11 de agosto de 2021 Artulira presidente esta presidência considera promulgada a resolução nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes lembrando que foi convocada a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje quarta-feira 11 de agosto após a primeira sessão deliberativa extraordinária com a seguinte ordem do dia medida provisória número 1042 e 1045 projeto de lei 1613 de 21 projeto de decreto legislativo 2819 projetos de lei 4348 1106 5307 5391 e 5465 de 20 1006 de 21 2750 de 20 1514 de 21 22 28 de 20 62 34 de 19 301 e 1100 de 21 projeto de lei complementar número 11 de 20 projeto de lei número 4995 de 16 21 de 20 11 36 é 2058 21 42 06 de 20 1984 e 23 37 de 21 e proposta de emenda constituição número 17 de 19 23 haverá matéria sobre a mesa para a deliberação está encerrada a sessão eu pergunto aos presentes se nós podemos manter o painel para a próxima sessão muito obrigado o painel será mantido em que foi aprovado o projeto de resolução do conselho de ética e decoro parlamentar da câmara dos deputados aplicando a perda de mandato a deputada flor de lis do psd do rio de janeiro o projeto de resolução relatado pelo deputado alexandre leite do democratas de são paulo foi aprovado por ampla maioria apenas 7 votos não e 12 abstenções ao todo 457 deputadas e deputados votaram com isso a deputada flor de lis do psd do rio de janeiro perde o mandato de deputada federal segundo o conselho de ética e decoro parlamentar da câmara ela ocultou provas coagiu testemunhas quebrando assim o decoro parlamentar agora com uma nova sessão que terá início a qualquer momento a pauta contém vários projetos de lei medidas provisórias projetos de decreto legislativo destaque para a medida provisória 1045 de 2021 que renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho com pagamento de benefício emergencial aos trabalhadores o texto base da medida provisória foi aprovado ontem e os deputados e deputadas precisam votar os destaques apresentados pelos partidos são aquelas tentativas de alterar algum trecho incluir um trecho, excluir outro enfim, as tentativas de alterar o texto base aprovado ontem dessa medida provisória 1045 que alguns deputados chamam de mini reforma trabalhista quem vai presidir essa próxima sessão, pelo menos o início quem vai abrir a próxima sessão é o deputado Marcelo Ramos do PL do Amazonas primeiro vice-presidente da Câmara também na pauta desta próxima sessão plenária virtual da Câmara dos Deputados está a medida provisória 1042 de 2021 essa MP reformula a estrutura de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo, autarquias e fundações outro projeto que está na pauta agora sim, deputado Marcelo Ramos abrindo a sessão plenária deputados e senhores deputados do InfoLeg parlamentar está aberta a sessão deliberativa remota sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro e iniciamos os nossos trabalhos fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior passa-se a ordem do dia medida provisória nº 1045 de 2021 continuação da votação em turno único da medida provisória nº 1045 de 2021 que institui o novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e dispõe sob medidas complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus covid-19 no âmbito das relações de trabalho